E eu vi que tá fazendo uma pergunta agora há pouco aí, em relação a capa, se tem a ver, né, com metálica. Não, não tem a ver não, cara. Bem-vindos a Mog Records, a loja de juiz de fora mais maneira que vocês vão encontrar só coisas exclusivas. Gostou? Então entre em contato com a gente no número que tá aparecendo aqui na sua tela e venha aproveitar tudo que a gente tem pra oferecer. Mog Records, a sua Record Store. Então os convidados aqui hoje, né, Into the Strange, né, esse projeto novo aí, né, um projeto em homenagem, mas um projeto também que visa fazer o material novo também. Eu tô aqui com Armandinho, com CM também, né, ambos que gravaram esse clássico aí do Multilator, né, cara, de 88, Into the Strange. A gente tentou fazer a live com os quatro ao mesmo tempo, mas a internet não tá fluindo, né. Vamos começar batendo um papo aqui com o Armandinho, a gente vai fazendo, separar, trocar com a ideia com ele, depois chama o outro e a gente vê se flui, né, o papo. Eu achei que agora fluiu legal. Como é que tá? Você tá me ouvindo aí bem aí, Armando? Tudo, beleza. Armando, assim, pra gente começar do início, né, uma coisa que todo mundo pergunta quando uma banda das antigas volta é se a banda vai ficar só nas antigas, né, eu quero dizer, só aqui ou vocês vão, né, alçar novos voos aí no autoral, né, na música nova, como que é isso? E também se apresenta aí também, Armando, né, fala um pouquinho das bandas que você tocou aí pra galera já sintonizando aí, tô vendo o Ramones aí atrás, tô vendo o GBH, Influência de Punk, Radicore. Então, meu nome é Armando, eu toquei na banda Sarkoff, em alguns álbuns lá, na famosa coletânea Woffer Noise, gravei, toquei também no Holocausto, no Campo de Extermínio, Diário de Guerra, toquei também no Multileito, nessa segunda etapa do Multileito, que é o álbum Into the Strange, né. Sou professor de bateria, toco aí há algum tempo, né, e nós estamos aí com o projeto Into the Strange, que pegou, na verdade, é a formação da segunda etapa do Multileito, só que o projeto chama Into the Strange porque existe uma divisão de público dentro do próprio Multileito, da primeira etapa e da segunda etapa do Multileito, que é o Into the Strange. A primeira etapa seria Imortal Força, né. Então, o novo projeto é Into the Strange. O foco é o público, todos os públicos, entretanto, um público que já gosta muito do Into the Strange. Não, nós não vamos ficar só no Into the Strange. No show, nós vamos tocar Into the Strange, só que nós estamos com algumas músicas novas, no estilo, né, nós vamos seguir em frente com o projeto, não vamos ficar no saudosismo lá só do Into the Strange, apesar que é importante também tocar Into the Strange, mas nós já estamos com pelo menos umas três, quatro músicas novas no estilo, dessa nova formação, né. E os membros tradicionais da formação do Antigo, da segunda etapa do Into the Strange, do Multileito, que chama Into the Strange, sou eu na bateria e o CM, que criou as músicas junto com o Magu, eu, Magu, Kleber e o CM, do Into the Strange. E os novos são o Maurício Atala, que é o Calabouço e o Crucifix, também, duas bandas, uma de heavy metal e outra de trash metal que ele tocou. E também nós temos o Keith, que é um guitarrista dessa banda Revelator, que é uma banda que está nessa primeira coletânea aí da Mobile Records, né, Take Over, e é a segunda, é a primeira, é a segunda banda Revelator, muito boa, e nós gostamos do trabalho dele, né, só que ele é de Dallas, no Texas, e ele entrou na banda como guitarrista, o segundo guitarrista da banda, quem vai ser o vocal é o Maurício Atala, eu na bateria e o CM guitarrista, né. Maurício, voz e baixo, né. Voz e baixo, Maurício, voz e baixo, o CM guitarrista, o Keith, de Dallas no Texas, na guitarra também, e eu na bateria. Então, já existem quatro músicas novas desse novo projeto, estamos na produção de diversas outras que ainda não estão acabadas, essas coisas já estão acabadas, já estão tocando, e estamos ensaiados também com as músicas do Into the Strange, né, para a gente tocar em shows, né, em apresentações. Estamos lançando um site, que já está aí, da intodestrangeband.com, que já está no ar, para o pessoal que é fã do Into the Strange, já tem lá toda a nossa, um release da banda, já tem lá alguns links com a biblioteca Metal, onde é que fala um pouco da carreira individual de cada um lá, né, os álbuns que cada um gravou nas suas carreiras solos, individuais, e o objetivo da banda e as perspectivas futuras da banda, né. Nós vamos continuar na mesma linha do Into the Strange, né, que é um thrash metal, porém, com alguma influência de testa, alguma influência de Pantera, alguma influência aí de Megadeth, Andesley, alguma coisa assim nesse sentido, né. Alguma influência metálica também, mas nas fases mais antigas, assim. O CM está aí, cara, eu estou tentando ver se chama ele, mas não está fluindo. Vamos fazer a primeira parte com você, e depois eu tento fazer individualmente com ele, mas realmente não está entrando aqui, cara, né. Mas a... Isso, pode prosseguir. Isso. Tá, então, essas são influências do início do Multilater, né, exceto Pantera, que é uma coisa mais atual. Mas a gente, cada um tem as suas bandas preferenciais, né, isso tudo vai estar influenciando esse novo som, que é um thrash metal pesado também, nessa linha, né, e trabalhado também, né. E onde é que a gente vem entusiasmado com essa nova banda, né, assim, bem entusiasmado. E não estamos para trás, não, nós estamos para frente mesmo, entendeu, assim, não estamos presos nisso aí. Agora, sempre é bom tocar aquilo ali, que naquela época, como eu havia dito, ele foi um álbum que ficou meio de estúdio, porque não tinha um produtor top na época lá para fazer diversos shows. Nós fizemos uns 5, 6 shows na época do lançamento do Into the Strange. E depois ele acabou virando um álbum de estúdio, né. Tem até algumas fotos aqui, né. Nesse material novo aí, né, nessa reedição, tem algumas fotos aqui de um desses raros shows aí, né, aqui, ó. Não é isso? Isso. Isso. Aí o CM aqui, ó, CM aqui, não é isso, ó, na guitarra. Isso. Aqui, ó, CM. CM. Magu aqui também, ó, não é isso. Armandinho, você falou uma coisa aqui legal, cara, e aí eu vou só te perguntar isso, vou ver se eu consigo chamar o outro para a gente fazer uma dinâmica aqui. Mas beleza, para não ficar assim, né, ouvir os outros também, né, porque a gente tem muita coisa para falar. Uma vez eu comentei sobre isso aqui, cara, que quando eu escutei a primeira vez, inclusive eu conheci o Multilator por esse disco, né, não foi pelo anterior, né. Alguma live aqui no NG Metal, eu comentei que esse disco é o Master of Puppets mineiro, assim, o nosso Master of Puppets, né. Bom, aí eu não sei, né, se tem a ver um pouco com essa estética da capa, mas não é só isso, cara. Para mim, a sonoridade também, para mim, né. Isso é opinião, cada um acha uma coisa. Alguém comentou, cara, você está doido, cara, como que você consegue comparar esse disco com o Master of Puppets? Bom, eu ainda comparo, assim, eu acho que tem uma sonoridade, eu não sei se é a questão das composições, tem aquela introdução acústica de guitarra, no Master também tem, a música 4 é tipo uma baladinha também, começa depois porrada. O que você acha? Isso, na sua opinião, eu tenho um pouco de, está no caminho ou também está nada a ver, né? Não, tem. Eu agradeço, assim, a comparação. Porque você falou, né, Dador? Você falou de várias bandas, é? É, apesar que eu ainda acho que eu tenho que estudar muito para tocar igual o Ares, não entendo? Ah, eu prefiro o Armandinho, cara. Obrigado pela primeira, porque eu não tenho tempo para chegar lá, né? Mas, assim, eu agradeço. Agora, realmente tem alguma influência, porque na época a gente escutava muito Metallica, muito Megadeth, muito Testament e muito Anthrax, que foram as bandas que eram, cada um tinha o seu gosto individual, mas eram bandas que a gente tocava cover para esquentar nos ensaios, entendeu? E a gente tinha muito essa linha de composição musical, entendeu? Ele tem uma atmosfera do Master, né? Tem, tem alguma influência, com certeza tem. E a gente pretende manter essas linhas, tanto que essas novas músicas que foram produzidas, elas já têm essa linha também, mantêm essa linha, né? Então, a influência na época, tem a ver, isso que você falou, realmente tem, entendeu? E hoje em dia eu continuo tendo, né? Apesar que a gente hoje em dia escuta mais o quê? Um Pantera, escuta outras coisas que vêm, que vêm, que vêm novas, que são boas, uma safra nova, boas de banda que tem, tudo bem, né? Apesar que eu sou um cara que eu sou fã de tudo, né? Para você ver que eu não estou mentindo, eu estou aqui, ó. BH Caos, eu compro tudo, cara. Eu tenho tudo esse riff, eu compro todas as... Você curte muito o hardcore, né? Eu acho que a sua pegada de batera veio um pouco disso, né? E aí, por exemplo, aí minhas influências aí que você estava falando para falar, além do Dave Lombard, que eu sou fãzão do Dave Lombard, eu gosto muito, ó, gosto muito do Igor até hoje na bateria do... Ele acabou de entrar de novo na live aqui, cara. Está assistindo o Igor Cavaleira aí, grande presença aí. Igor Cavaleira sempre foi, sempre foi só uma referência para qualquer baterista de trechimento que entende de trechimento. O cara destrói, até hoje. Sou fãzaço do Cavaleira Conspirants, fãzaço dos projetos do Max também, Killer Be Kill, de todos os... Do Soulfly, de todos os projetos que eles fizeram. Eu acho o Igor Cavaleira top de línguas, trechimento, entendeu? Entre outros bons. Como o Dave Lombard também, né? Então, assim, são essas pessoas que influenciaram muito no meu jeito de tocar também e sou fã deles até hoje. Legal. E o Igor está aí, cara. O Igor entrou semana passada, está aí de novo. Obrigado pelo prestígio aí, né? É uma responsa... É uma responsa enorme, né? Assim, receber... Assim, ver, né? As pessoas assistindo aí. Tipo, pessoas que nem o Igor aí, que está aí com a gente, está na rede social. Valeu, seja bem-vindo aí mais uma vez. E é isso aí, cara. Metal mineiro aqui, MG Metal, a gente fala, né, assim... Metal mineiro e adjacências, né? Não adianta falar de metal mineiro sem citar algumas outras coisas aí, né? Que não seja só mineiro, né? Maurício Atala aqui, ó. Ex-calabouço também, só para a gente fazer o adinamento. Depois a gente volta no Armando aí. O som do calabouço era um som diferenciado, né? Não diferenciado, era um som diferente do que estava rolando naquela época. Lá em BH. E eu toquei o calabouço, o som era mais o Iron Maiden, mas não era tão rápido. Apesar de eu já estar... Eu sempre gostei da... Porque nessa época a gente praticamente ouvia a mesma coisa, né, cara? Era o Bay Area lá, todo mundo ouvia. Metal, Megadeth, Exodus, então. Fãs-aço do Bonded by Bloods. Porra! Aí depois, quando eu saí de lá... É, não tem jeito, não sei. Isso aí é a referência total, né? Aí, cara, quando eu saí, eu fui para a gente fora, por causa da Federal, aí eu montei uma banda crucifix de trash. Entendeu? Aí depois eu fui para os Estados Unidos, acabei ficando um tempo sem mexer com o som, depois acabei montando outra banda. Mas... Aí pintou essa oportunidade aí, que eu conheço a Armando aí daquela época, e... Por causa da coletânea também, né? Da coletânea da Mog Records, que a gente estava falando há pouco. E acabou, eu acabei pegando o baixo e vocal e chamei o Keith, que é o guitarrista lá dos Estados Unidos, né? Que é da banda, tal, 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 e a gente... É o Revelation? Revelation? É o Revelator. É o Revelator, né? É a verdade. É o Revelator foi a primeira banda. Isso. Aqui a coletânea, né? Que você vai falar um pouquinho depois. As bandas aqui dentro, né? Inclusive, Ace the Storm está aí vendo a gente. Eu estou com a peita aqui também da... Double Cross, né? Que está aqui também, né? E é isso aí. Vamos ver se a gente chama o CM aqui, cara. Vamos chamar o CM de novo aí, CM. Mais uma vez. Pode continuar aí, Maurício. O Alessandro, o Flash Storm está aí. Aí, cara, pintou essa coisa aí. Para participar da coletânea 3, que é a terceira que vai ser de trash também, mas tem umas bandas bem legais. Tem, inclusive, o Pesta vai estar na coletânea. O Loss do Marcelo, o Loss. A coletânea 3, sensacional. Mais Stoner, então, né? Pelas duas que você falou aí. É, tá muito legal. É porque a ideia, Jim, dentro da coletânea, é essa mistureba, mas para divulgar as bandas também, principalmente fora. Você vai ver que as coletâneas que eu lanço, nenhuma delas só tem banda nacional. Tem banda nacional e banda gringa, entendeu? Porque senão você não consegue fazer o intercâmbio, que é a grande jogada, né? Desde o começo lá. Ô, Maurício, uma galera recebeu esse disco, né, cara? Galera, galera. O CD ficou muito bom, né, cara? Ficou... Tem o Seid, que é essa banda do Panamá, muito foda. Aqui, ó. Tem o material. Bom, aí eu vou mostrar aí. Muito bom. Aqui, ó. Tem o encarte. O encarte também. Legal é isso, cara. O respeito com as bandas, que eu acho isso aqui, ó. Sabe? Foto, grandona, logo, foda. Sabe? Tem muita coisa que, sabe? Eu falo esse respeito com as bandas, é isso, cara. Assim, olha aí, ó. A arte legal, né? O cuidado, né? O respeito. Cuidado, né, cara? Aí, ó. Cuidado gráfico, né? Eu achei violento, cara. Você vê a cara dos caras ali. Tem as letras, né? Aí, ó. Só brutalidade, hein, Maurício? Ficou foda, hein, cara? Maurício, ainda... O pessoal perguntou... Só te interromper por uma boa causa aí também. O pessoal perguntou se ainda está tendo. Como que faz para comprar aí a coletânea? Cara, tem sim. Tem sim. Eu ainda tenho umas 50 cópias ainda. Entendeu? Ah, não. Beleza. Eu tenho umas 50 cópias ainda. É só me chamar no Instagram, moderecord66, e vamos lá. Entendeu? Legal. Ah, ah. Tem ainda com umas 50 cópias. Legal. Maurício, a ideia inicial aí foi de quem? Quem que teve a primeira... Assim, o primeiro start para montar, né? Agregar aí os músicos para Into the Strange. Ah, cara, meu... Eu acho que a gente acabou conversando, eu e o Armandinho, né? Porque eu não tinha contato com o CM antes do disco. Né, Armandinho? É. A gente começou a conversar e eu falei assim, pô, então vamos chamar. Porque a gente... O Maurício tinha falado vamos tocar junto. Então vamos. Aí a gente sabia como o Piantone e o André Esquice também tinham feito um programa com a gente. Também o grande André Esquice que ajudou muito aí com essa divulgação no canal dele e no programa dele, né? Em São Paulo. O Piantone também, o Luciano Piantone também, tinha feito contato com a gente, fez um especial comigo lá e tal. Até agradeço. Uma hora de Armandinho. Nunca pensei que ia ter isso na minha vida. Agradeço bem lá e tal. O que acontece? Aí eu falei assim, pô, então vamos voltar, vamos tocar junto, vamos chamar o CN. Só que aí, cara, a gente falou, mas o projeto tem que chamar em tudo estranho, porque essa foi a divisão na época de público, inclusive, entendeu? Então assim, aí a gente chegou para o futuro que seria melhor. Essa divisão, existiu a divisão de público mesmo, assim, você vê assim, tipo, é porque eu falo, pra mim não, pra mim não existe. o Multilator com o Silvio Bibica lá no começo, daquelas demos louca lá, eu curto pra caramba, talvez é uma das fases que eu mais gosto, aquela coisa crua. O Multilator do Immortal Force eu curto e, porra, Into the Stranding, eu comecei, aí ó, o CM chegou aí, e eu conheci o Multilator pelo Into the Stranding. Você acha que existe hoje ainda essa divisão, assim? Caralho, não gosto, não escuto, escuto só um? Não sei, existe alguma divisão, existe, mas a gente não consegue dimensionar o quê, mas sempre que a gente, nem todo mundo que gosta daquela fase antiga do Multilator gosta da segunda etapa do Multilator. É verdade. E nem quem gosta dessa segunda etapa do Multilator gosta daquela primeira, então por isso que eu falo que existe, a gente não consegue visualizar nitidamente a divisão, mas existe um comentário geral que existe pessoas que gostam de uma etapa e não gostam da outra. E vice-versa. Legal. Sim, aproveitar que... Não, pode concluir, pode concluir. Bom, aí o que a gente tá falando é nesse sentido. Então a gente falou, o nome da banda tem que ser o projeto que deu certo em Into the Stranding. Que é o nome do álbum, né, clássico aí do Multilator de 88, né? Então aqui a gente tá falando com dois membros que gravou o disco, né? A gente tá falando com o CM e com o Armandinho, que os dois aqui, inclusive aqui na contracapa tem uma foto bem legal de você, vocês estão nas duas extremidades. CM, eu vou te chamar porque você não falou direito, agora eu quero te ouvir mais. E o Armandinho aí também. CM, pra você, o que que isso representa, esse álbum, assim, a gente tá falando agora do disco, né, de 88, o que que representa, assim, pro Metal Nacional, que foi relançado agora, né, pela Voice, Voice Music, o que que você tem pra dizer sobre isso? isso aí pra mim foi, na verdade foi meio que uma mudança de paradigma no Metal Nacional, né, cara, eu acho. Sepultura começou com isso, na verdade veio um movimento todo meio junto, assim, né, começou com Sepultura lá, com esquizofrenia, a gente com esse disco, e todo mundo começou, seguiu uma linha um pouco mais, acho que todo mundo começou a aprender a tocar um pouco mais, né? Legal, legal, que massa, cara, então, né, começando do zero, então apresentando aqui, um membro aí, original aí, da gravação desse, desse disco aí, né, na SM. É isso aí. A gente falou um pouco da, a gente estava falando, na verdade, né, que eu te perguntei, qual a importância pro Metal Nacional, cara, esse disco, ao seu ver? Cara, eu não sei exatamente em relação ao Metal Nacional, mas em relação ao Metal de BH, de Minas, eu acho que é bem uma mudança de paradigma nesse ponto, né? não só nossa, né, nossa do Sepultura, né, que resolvemos, quando entrou o André, não sei, o Jair fala que já tinha a música dele ali, que ele já estava mudando esse estilo, né, não vou entrar nesse mérito, porque é coisa deles, mas assim, no nosso caso também, o Magu já estava com essa ideia aí, a gente entrou, a gente entrou porque ele já tinha essa ideia, porque se ele continuasse com a ideia do metal que eles faziam antes, talvez eu também nem tivesse entrado, porque eu fui pra BH, até ouviu uma vez uma entrevista do Bibica com você aí, e ele falou que ele não lembrava, né, que eu, em outra entrevista, eu falei que eu fui pra BH porque foi o Covid até do Bibica, da gente montar uma banda aí, né, e era pra fazer isso mesmo, fazer um trash, um estilo novo, estilo de metálica, tessimente, etc, não sei se ele está vendo, se ele não estiver vendo, depois se ele escutar, fala para o Bibica, você está mais velho que eu, porque a memória é desgraçada, enfim, mas é isso, aconteceu isso, e aí chegou lá, o Silvio estava nessa mudança, estava querendo virar, realmente parar de tocar, e falava, cara, não rolou, e aí pintou esse negócio do multilator, e aí, e aí, fui lá para fazer um teste de guitarra, não sei nem porque o Kleber resolveu tocar baixo, não sei exatamente isso, mas ele aceitou isso, tanto que eu tocava com a guitarra do Kleber, não era nem a minha que eu tocava, eu tocava com a dele, e foi isso, e o Magu já tinha essa ideia, então acho que a gente estava num momento de transição, todo mundo, acho que todo mundo estava nesse momento de transição, de tocar um pouco mais, um pouco mais, eu não diria leve, mas um pouco mais trabalhado, então foi isso, e eu vi você fazendo uma pergunta agora há pouco em relação a capa, se tem a ver com metálica, não, não tem a ver não, a capa que tem a ver é o seguinte, a gente não tinha ideia nenhuma e de repente chegou essa foto para a gente, que foi até um fotógrafo da Cogumelo, que eu não lembro o nome dele, desculpa, tirou e chegou lá, olha, o que vocês acham disso aqui? Daí a gente olhou e falou, pô, legal do caralho, vamos fazer isso aí mesmo, e ficou assim, não é que a gente teve uma influência assim de falar, ó, puta, vamos fazer a capa parecida, não, nada disso, naquela época a gente tinha muito pouco recurso, então a gente tinha muito pouca foto para tirar, então você vê que você não acha muita foto nossa, né? Dessa época não, até aqui no Carte tem algumas, mas é assim, as de sempre, né? As de sempre. é de sempre, são essas aí, essas que a gente tirou, que a Cogumelo pagava para a gente, que a gente não tinha fotógrafo, não era tipo assim, que nem o balão, casado com a Wanda, a Wanda tirava foto para os caras, né, velho? Tem muita foto. Tem muita foto. que tirou foto para os caras, então eles tiravam foto direto, a gente não, a gente não tinha, então a gente tirava que a Cogumelo falava, velho, você vai tirar foto, é isso aí. E ele queimou duas fotos nossas fazendo isso aí, fazendo a capa, liga, e a gente escolheu entre as duas. Então foi isso que aconteceu, na época, cara, era tudo de improviso, não tinha essa, vamos pensar o que nós vamos fazer, não, não tem isso não, cara, a gente pensava nas músicas que vinha para frente, era para frente, legal, porque quebra isso aí também, porque para mim, para mim, individualmente, soou, eu acho que na mesma época que eu conheci um, eu conheci o outro, mas essa atmosfera, dessa corda ali, da capa, com aquela introdução acústica ali, casa muito bem, cara, o que você acha? Tem, tem, eu acho até que, eu acho que casou, mas juro, não foi proposital, não é proposital, nada que a gente fazia naquela época é proposital, nesse sentido, entendeu? É que assim, realmente a gente era muito viciado, alguém perguntou, falaram que o Magu estava viciado em Metallic Testament nessa época, todo mundo estava, eu era mais viciado até em Testament e Anthrax na época, porque eu escutava muito o Spreading the Disease, eu escutava muito, mas muito aqui, para mim, aquela guitarra é a melhor guitarra gravada até hoje no metal mundial, para mim, é a melhor guitarra de todas, e foi isso, influência, influência e a gente foi, sei lá, pode ter sido subconsciente, entrou, e a gente fez parecido e tal, mas nada que a gente falou, não, vamos fazer parecido, vamos fazer introdução para imitar o Metallica, não, não existe isso. Eu não estou nem forçando a barra, é uma curiosidade particular assim. Eu sei, eu sei, sim, sem dúvida. Isso aí é legal, agora, falando um pouco das bandas, pode concluir, sim? Eu até diria, a mesma coisa que falar para você uma vez, você é louco de comparar a Metallica com a gente, você é doido, menino. Então, então, dividiu aí também as opiniões, foda, é isso mesmo, cara, eu acho que o perfil aqui é formado dessas várias vozes, né, e a gente vai montando essa história, né, sem dúvida, cada um lembra alguma coisa, cada um lembra de um pedaço, né, cara, é isso aí. De um pedaço, e aí eu não podia deixar de te puxar isso aí, o que você lembra da gravação desse disco aqui, o que você lembra de Belo Horizonte nessa época, para você, como que foi essa época? Essa época? Cara, essa época, puta, era bem legal, eu vivia muito na casa do Max, né, cara, eu vivia muito lá, então, para mim era bem isso, eu estava sempre lá junto com o André, com o Max, e estava sempre lá, e eu morava, cara, eu morava lá no mesmo lugar que o Silvio morava, inclusive, que era lá no Estrela Dalva, cara, eu morava lá, o Silvio morava lá, tinha mais uns metal que morava lá também, e era longe para a porra, no final da Raja Gabalha, lá no BH, né, BH Shopping, BH Shopping, como é que era o Shopping, só tinha um Shopping BH na época, é o BH Shopping, é o BH Shopping, isso, isso lá, então, e era longe para caralho, então, assim, eu trabalhava de noite, e, e aí, assim, aqui em casa eu falei que eu ia para estudar, fui para tocar, mentira, fui jubilado na porra da faculdade da UFMG, né, meu, ah, que louco, você chegou a estudar em BH ou não? Cheguei, cara, eu mudei para BH, sempre era transferência da faculdade, eu peguei transferência para o UFMG, né, cara, fazia matemática na UFMG, cara, mas, aí a banda consumiu, eu não ia para a faculdade, era longe para a porra, imagina, no final da Raja Gabalha, a tela lá na UFMG, cara, é longe para a porra, duas horas e meia de busão, praticamente, cara, duas horas e meia de busão, e trabalhando à noite, ah, esquece a faculdade, fui jubilado, e, e aí era isso, a minha vida aí era, era ficar nessa aí, né, na casa dos meninos, ensaio, casa dos meninos, ensaio, e, e foi isso minha vida aí, em relação à gravação, cara, eu não lembro muito, 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 mas tem um, tem um caso muito, muito, é, até curioso, assim, a introdução, a própria introdução, é, a gente, quando eu fui gravar, quando a gente foi gravar, a gente, eu e o Magu que fizemos, né, então, era para a gente dividir isso aí, a gravação e tudo, mas o Magu estava muito atrasado, cara, estava tudo pronto, a gente não tinha hora de estúdio, a gente não tinha hora de estúdio, a gente é muito pouco, a gente não podia ficar vacilando, que a gente não dava, não dava para gravar, então, eu falei, meu, daqui, eu conheço a música inteira, a gente toca, eu toco tudo, cheguei, toquei a música inteira, toquei a introdução inteira, a hora que o Magu chegou, amiguinho, pensa no menino bravo, falei, cara, não, pode fazer de novo, não tem problema, mas escuta aí, né, se você achar que está legal, deixa assim, se não, se você quiser gravar de novo, não tem problema, não tem, sem problema nenhum, mas, essa é uma, puta, eu lembro disso até hoje, dando risada, sabe, porque, eu, cara, gravei, gravei, olha que ele chegou, ficou puto, aí ele gravou, né, regravou, ele, não, regravou, não, ficou a mim, ficou, ficou, aquela introdução, tudo fui eu que toquei ele, porque ele estava atrasado, não é porque eu queria tocar, é porque ele estava atrasado, sabia tocar, vamos tocar, vamos embora, e a gente, que nem a gente fala, uma vez perguntava para a gente, teve alguma produção, cara, não tinha produção, a gente não tinha nada, a gente não tinha tempo de estúdio, quase, tinha muito pouco de estúdio, eu não lembro quantas horas eram, 40 horas, sei lá, não lembro, mas, assim, era tempo de regular as coisas, tocar e vamos embora, e quem ajudava a gente nessa, na produção, era o Gugan, né, falar, pô, isso aqui não ficou tão legal, vamos fazer de novo, e é isso, improviso total, cara, sempre foi, sempre foi, naquela época sempre foi isso. Que massa, e assim, acho até engraçado, acho até engraçado, desculpa, acho até engraçado uma, eu vi numa entrevista, esses dias, o cara falou, ah, porque o Mutileita veio com uma superprodução, porra, superprodução, velho, vem viver na nossa pele aqui, pra ver o que é superprodução, é isso aí. Que massa, e da agora pra frente, assim, fala um pouco do projeto, né, do Ita the Strange, o que você tá esperando, assim, ali? Ah, cara, eu não sei exatamente o que esperar, eu fiquei bastante tempo fora, assim, né, de metal, depois que eu saí do MX, eu toquei mais uma banda aqui em Atibaia, até hoje, até hoje eu toco, não é que eu toco, assim, mas tô com os caras, se aparecer show pra fazer, o Attack Force, né, daqui de Atibaia, a gente faz, tal, e vambora. Legal. Mas, eu fiquei bastante tempo, eu tava sossegado aqui, trampando, e aí, me liga, os dois doidos me ligam, e aí, vamos fazer? Ah, bora, né, cara? Bora, a princípio, até, até, acho que a princípio, era pra pensar em regravar, regravar realmente o Into the Strange, mas aí a gente vai, né, vai amadurecendo a ideia, vai conversando, aí vai animando, aí a gente fala, cara, não vamos ficar nessa do passado, não, vamos, vamos participar, eu acho legal a gente manter, né, essa ligação, tanto que, no começo, vocês estavam falando, porra, vamos fazer um logotipo, eu falei, não, cara, não vamos fazer logotipo ainda, não, vamos, vamos deixar o, do jeito que tá escrito no disco, vamos fazer essa, essa referência, né, ao Multilator, né, essa homenagem até, e, isso, isso aí, vamos deixar desse jeito, por enquanto, até foi, eu, eu até quis fazer isso, porque, pra gente manter, realmente, então vamos fazer isso aí, vamos gravar essa coletânea, com o Maurício aí, na MOG, essa terceira coletânea, vamos fazer essas duas músicas, a, 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 e a, 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 e vamos nessa, cara, e vamos, e aí, aí, é, é pra frente, é, fazer música nova, eu já tenho uma música, praticamente pronta aqui, que eu já tenho, já tem um tempo, já, até, e, a gente vai trabalhar nela, e vamos nessa, eu, parece que o Maurício também tem, então a gente vai, tem duas aí que a gente já tá começando a trabalhar nelas, e daí pra frente, é fazer coisa nova, pegar o Kif também, né, o Kif, Kif, ajuda a gente aí, faz a sua parte, e vamos embora, vamos embora, é chato só agora a gente tá, é o que todo mundo pergunta, né, se vai ter material novo, a maioria pergunta isso. Ah, vai, né, cara, não, vai, é que nem eu te disse, eu não sou de ficar preso no passado, não, cara, ou não. Legal, legal, e assim, pra um pós-pandemia aí, vocês pensam em excursionar, fazer umas turras aí, tocar? Cara, a gente pensa em tocar, assim, a gente não sabe ainda como é que vai ser isso, principalmente porque a gente tem um guitarrista de fora, né, cara, então a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, mas a gente pensa assim, aliás, esse negócio é até mais difícil de compor, eu acho, né, porque cada um tem que compor sozinho, pra depois juntar e fazer, é mais, é mais chato, né, não tem aquela vibração que você tá no estúdio e todo mundo opinando, falando, não, aqui, pô, aqui a gente podia fazer isso, aquilo, não tem isso, né, mas beleza, sem problema, a gente vai fazendo arranjo do jeito que dá, a vida é essa agora, a gente tem que tocar desse jeito. Legal, você, eu não sei se eu perguntei aí, ou se ficou perdido nessas, falhas de conexão de hoje, mas assim, um breve histórico das bandas que você tocou na sua carreira aí, na sua história de música. Na minha carreira, cara, eu comecei a tocar música, comecei a tocar guitarra, cara, foi no colegial pra fazer trabalho de escola, velho, eu não tava afim de fazer trabalho de escola, né, era uma feira de artes, tal, eu não tava afim de fazer, juntei com uns caras lá, falaram, vamos tocar, vamos, aí aceitaram que era trabalho, a gente começou a montar uma banda, até a gente montou uma banda na época que chamava Asfixia, cara, nome de punk, mas não era punk. Legal, cara, legal, não mão, não mão doido. É, então, aí a gente ficou nessa aí, a gente tocava nessa época aí, aí apareceu um convite pra eu tocar no Performances, cara, lá do SP Metal 2, tal, né, eu fui fazer um teste lá, eu fui fazer um teste com os caras, né, fui lá fazer um teste, aí passei no teste, tal, toquei com eles até um tempo, a gente fez, acho que a gente fez um show só, né, a gente tocou em BH, cara, na verdade, só que não foi performance, foi num festival qualquer aí da, da Mannesman, sei lá, a gente tocou aí uma vez. Que doido, hein? É, aí, aí apareceu Cova, né, a gente ia muito lá, a gente ia muito pro Rainbow Bar aqui em São Paulo, no Jabaquara, quem é de São Paulo aí vai lembrar bem, né, principalmente dessa época, quem é velho que nem eu, e a gente ia muito no Rainbow Bar, e lá a gente conheceu os caras do Cova, tal, a gente tinha o Cabecinha, o Cabecinha era o cara que o ABC inteiro conhecia e temia, assim, né, cara, era o Cabecinha, o cara famoso aqui, e a gente acabou conhecendo os caras lá, tal, os caras também estavam nessa, tava só o Valdão e o Cabecinha, começamos a conversar, ó, fui eu, o Gato, o outro guitarrista nosso lá, que também tava no performance, e o vocal também, puta, acabei com o performance, né, o Reinaldo depois disso não montou mais a banda, e aí a gente foi pro Cova, ficamos nessa, a gente gravou, a gente gravou lá o Red Trash, os ABC, né, e nessa de gravar o Red Trash, nessa época a gente começou a conhecer os caras de BH, né, cara, o Max vinha muito pra cá, tal, os meninos vinham pra cá, e nessa virada aí, o André foi pra BH, tocar no Sepultura, é, conheci o Silvio, aí veio toda essa história, veio toda essa história aí, a gente teve esse convite, aí, pelo que o Armando me fala, eu nem lembro disso direito, mas pelo que o Armando fala, o Armando já tava meio nessa com o Magu, e aí se perguntava pro André, se tinha alguém que ele conhecia, que podia tocar, tal, e o André me indicou, né, cara, que a gente tocava junto, a gente tocou muito, aliás, depois eu te mando uma foto, tem uma foto nossa tocando no Cova, inclusive, lá em Presidente do Dente, aí se eu ia perguntar, junto assim, que legal, e o André junto assim, eu tenho uma foto, depois eu te mando, grande cova, que massa, depois do, Multilator foi toda essa, essa história aí, fizemos toda essa, fizemos nossa história aí com o Multilator, e quando terminou também, assim, o Armando fala muito desse negócio, né, de produção, mas o Magu já tava meio desinteressado também, né, cara, o Magu já tava meio puxando pro Chemaco, né, cara, puxando pra uma linha mais leve e tal, então, a gente terminou também por isso, não foi, não foi só por causa de, só porque queria ter produtor, não, não foi só por isso, o Magu já tava puxando uma linha, e o Kleber também já tava desinteressado, tanto que o Kleber sumiu, né, cara, nunca mais nem falei com o Kleber, não sei nem onde ele tá, cara. Eu também não, ninguém tem notícias dele, né, mas eu também, é, eu também não, sim, ninguém tem notícias, ninguém fala, é, desligou completamente. Sem, uma vez eu na, na cogumente, não, pode concluir, pode concluir, se você não tiver. você tava falando das bandas, né, cara, aí eu voltei pra São Paulo, voltei pra São Paulo, o MX também tinha, o pessoal tinha saído, a gente já tocava junto, a gente ensaiava junto, tocava junto sempre, aí eles me chamaram pra tocar, entrei com o MX, mas aí também a coisa já foi mais desandando, né, cara, foi mais uma brincadeira, tal, todo mundo tava meio... MX é muito foda, inclusive, eu quero te mostrar aqui um cartaz, aqui, deixa, deixa só, ver se eu consigo, virar aqui, ó, eu vou ter que tirar, aí, ó, isso aqui, é um cartaz velho, aí, dia 1 do 10, você tava nessa aqui, dia 1 do 10, agora não sei um ano, cara, e Rathporão, não, essa aí é antes, hein, cara, Viper ainda, não, isso aí não era eu ainda não, isso aí não era ele ainda não, cara, eu fiz um grande, grande, grande momento com o MX, quando eu, é, Aeroviários, não, eu não tava não, esse show aí é famoso também, Aeroviários é famosíssimo, final da década de 80, né, depois a gente, isso, isso, eu tava, eu tava em BH nessa época aí, e o grande, o grande, é, auge assim com o MX que a gente teve foi, a gente abriu três shows pro TES, se mentir, né, cara, e, foi isso aí, mas a gente, assim, não é que era brincadeira, né, cara, mas assim, a gente já tava, todo mundo tava muito interessado em ganhar dinheiro nessa época, já, ninguém teve a capacidade de sair fora, né, e conseguir viver de música, então, todo mundo teve que se virar, né, cara, então a gente tava, todo mundo tava muito voltado pra outras coisas também, além da banda, né, então a banda era, a banda virou meio que hobby pra gente, né, e depois disso, legal, parei, parei de vez, aí, fiquei anos, cara, sem tocar, não tinha nem guitarra mais, cara, e aí o cara aqui de Atibaia, eu mudei pra Atibaia, o cara de Atibaia me reconheceu, tal, falou, cara, faz uma participação na minha banda aí, a gente vai fazer um show, tal, tocou uma música pra gente, ah, beleza, tal, aí fiz essa participação, o cara me chamou pra entrar na banda, entrei, aí comprei guitarra, comprei tudo de novo, e voltei, agora nós estamos nessa aí, vamos aí. Você falou o nome da banda mais cedo, Attack Force, Attack Force. Legal. Attack Force, depois eu te mando o material também, cara, você vai ver. ele é meio crossover, tá, é meio crossover, é um trash, mas é crossover, depois eu vou te mandar o material, vou te mandar o material, você vai ver, é muito legal, cara, é muito legal, banda. Eu quero ouvir sim. Aí, por enquanto você tá aí, agora em TudoStrange? Isso aí, agora em TudoStrange, nosso projeto novo aí, vamos seguir a vida. Sam, antes de eu chamar alguém, deixa eu só te perguntar, só responder uma coisa, que um cara tinha me perguntado, eu tava respondendo, e eu acabei não respondendo. Me perguntaram aqui, sobre o show de Maceió, se eu me acidentei lá. Não é verdade que eu me acidentei, na verdade, a gente chegou uns dias antes, e tava todo mundo muito chapado, né? Chapadaço, assim. Eu fui pular na piscina, e a hora que eu, meu pé, a hora que meu pé ia entrar na água, a cabeça já tinha batido no fundo, né? Então, você imagina quando eu tava, a altura da piscina, tá chapado, né, cara? Não foi um acidente, não foi um acidente exatamente, né? Foi loucura de, 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 de show. Perigoso, cara, isso aí é... Perigosíssimo, cara, perigosíssimo, mas isso aí. Bora, bora, desculpa, só fazer um comentário, porque a gente tinha me perguntado, uma hora que você saiu. Imagina, cara, assim, é uma satisfação te receber aqui, cara, é, eu te falei, né, que eu conheci o Multilator pelo, pelo, pelo It's the Strange, né? Mas assim, eu queria, eu queria puxar uma coisa aqui, pra saber a sua opinião, e depois eu quero chamar o Armandinho aqui também. Bora, 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 bora. A gente ir encerrando também, porque o nosso horário tá curto hoje. Aqui, ó. Bora. Uma vez, o João, cara, uma vez na Cogumelo, eu, é, olhando os vinil, assim, isso tem três anos atrás, puxei o vinil, eu puxei o It's the Strange, o vinil, né? Fechado, lacrado, 300 reais, né? Porra, caro pra caramba. Aí o João explicou, né, o porquê que era tão caro o disco, enfim. Mas ele falou, assim, uma frase que eu queria saber de você, se isso também é verdade ou se não. Ele falou, assim, pra mim, com essas palavras, abre aspas, eu vou ter abre aspas, ele falou assim, que o multileito, o multileito seria o próximo de sepultura, fecha aspas. Eu quis dizer que, no aspecto de, que o multileito nesse momento aqui, 88, sei lá, podia deslanchar. Imaginando que estava num trampolim, pra sair, enfim, pra sair da cogumelo ali, alçar voos maiores. Isso é verdade? Isso é, o João tá puxando um pouco a sardinha. eu ouvi essa conversa também na época, sabe? Eu ouvi essa conversa, eu ouvi algumas histórias, até o João chegou a falar que tinha gente de fora interessada e tudo mais, mas foi bem na ruptura, né, cara? Foi bem quando o Magu, eu acho que até foi nesse momento que o Magu falou, não, agora é a hora de eu falar com os caras, porque falou, meu, se deixar esse cara, esse negócio ficar mais sério, mais pra frente vai ser mais difícil, né? Então, acho que foi bem aí, mas eu acredito nisso também. Eu acredito nisso. Que massa, cara. É, porque potencial tinha, né, pra quem conhece esse disco aqui, sabe que, pô, não tem uma música fraca aqui, cara, eu sou suspeito. Mas assim, eu mais que você, né? Você tem, né? Então, então é isso, cara. Muito bom, CM, a gente, valeu demais, cara, a participação aí. Então, cara, você ouviu aí o depoimento do CM aí, vocês estão, vocês vão pra frente, cara? Vocês estão assim, sem, pelo jeito, o lance de lembrar o passado, não tá, não é, não tá, não é a primeira veia da banda agora, nesse momento não, né, né, Armandinho? O que você tem pra falar pra gente disso aí? Não, a gente tá, a gente quer fazer coisa nova, né, o que acontece? Eu tô cheio, eu particularmente, sinto que o pessoal da banda, nós estamos cheios de ideias aí, novas aí, de músicas, né, pedaços de músicas que já estão prontas, outras coisas que a gente tá fazendo de novidade, né, eu fiquei, assim, muito entusiasmado com aquele diário de guerra do Holocausto, que inclusive foi parar até na China, no Japão, nós estamos, nós estamos entrando em vários lugares aí, só que infelizmente teve aquela parada que foi inesperada, né, então assim, nós távamos produzindo muitas músicas novas, tava muito no pique bom, né, e eu acabei trazendo isso pra dentro desse projeto Into The Strange, que a gente tá, assim, bem entusiasmado, o pessoal, o guitarrista também, que é o Keith de Dallas, tem muito boas ideias, inclusive ele é o guitarrista e vocal desse álbum aí da Coletana, onde é que tá o Revelator lá. Ah, sim, a banda dele lá. Então nós vamos ter dois, o Maurício é o principal vocal, lógico que ele é baixista e vocalista, só que nós vamos ter efeitos também de backing vocals com ele, então nós estamos explorando muito esse tipo de coisa no som, entendeu? Então assim, a gente tem uma ideia de fazer uma coisa diferente nisso aí também, e que também é diferente até pro próprio Mutileito, nós vamos ficar presos naquilo ali, que eu tô te falando, que vem de encontro o que a gente tá te falando, que nós não vamos ficar presos no passado do Into The Strange. Agora, vai ser legal também tocar o Into The Strange, porque como você disse, eu sou fãzasta daquelas músicas ali do Into The Strange. Eu gostaria muito de ir num show do Into The Strange na íntegra ali, ia ser muito legal. E por falar nisso, Amanda, eu não poderia não deixar de perguntar, assim, de todas as músicas, qual que você mais gosta, assim, seja de tocar, seja de escutar, né? Eu gosto da Great, eu gosto da Into The Strange, e gosto daquela Fighting The Past, também gosto muito dela. Que é a última, a última. A Place to Go é, que tem uma pegadona de baixo batera no começo, que essa eu gosto muito. A Great Things eu até faço, assim, o riff dela na guitarra. Brinco, né? Fácil não, brinco, né? É legal demais, cara. A Lost Woods também é legal, cara, que a Lost Woods também é legal. Demais. Que ela é uma paladinha no começo ali, né? Eu acho que nós caprichamos muito nesse álbum, entendeu? Tocar ele ao vivo é muito legal, entendeu? Dá uma energia muito boa pra banda tocar isso aí ao vivo, entendeu? E é onde a gente se entrosou bastante musicalmente, pra gente poder desenvolver novas músicas aí, entendeu? Desculpa a imagem, mas tá difícil aqui. Não, tá tranquilo. Armando, mas legal demais, cara. Assim, a gente tá torcendo aí pra ver a banda o quanto antes, escutar, né? Primeiro e no segundo momento aí, pós pandemia, assistir, né? A banda. Eu acho que a galera das bandas tá eufórica. O Bibica até fala que vai virar um... Assim que a pandemia acabar, é um novo momento do metal, um novo boom, uma nova era aí do heavy metal. Não só do metal, né? Eu acho que tá todo mundo doido pra tocar, né? Ao vivo. Aí o Bibica tem... E ele tem poder. Eu nem chamei de ver, eu gosto do Silvio, eu acho sacanagem esse apedido aí, apesar que é carinhoso. Eu chamei ele só de Silvio também, falei Bibica aqui agora. O Silvio realmente é um cara diferenciado nesse livro, um cara bacana, a opinião dele é muito relevante, entendeu? Agradeço muito o Igor ter entrado aí várias vezes, e o Cavalero, o cara que eu toquei, começando a tocar basicamente na mesma época, né? E eu tenho muito respeito por ele, e acho ele um excelente baterista de Thresh Metal, até hoje, um dos imbatíveis aí, um dos maiores bateristas do mundo, com certeza, tenho muito respeito, obrigado por ter... Tá assistindo, é um prazer você estar aí assistindo minha live. O pessoal também do Ice Storm aí, tem muita, muito legal as bandas. Eu gostei muito daquele SEDIC dessa... dessa nova geração aí. O Double Cross também é muito bom, entendeu? Muito bom. SEDIC, Double Cross, né? Muito legal. Revelator também é muito bom. Então, assim, agradecer a todo mundo aí pela força, né? Esperamos ver vocês aí no próximo show do Into The Strange. Se quiser fazer contato com a gente, é www.intodestrangeband.com, que é o nosso site, que tá no ar aí. E nós estamos aí pra gente tentar fazer contatos pra poder programar uma tour, já temos algumas coisas, vamos fazer uma entrevista com o pessoal com o link na rádio em Portugal, vamos fazer link com o pessoal da rádio em Nova York, né? Estamos fazendo aí esses contatos pra gente programar uma próxima tour, né? E vamos tocar aqui também, lógico, em Belo Horizonte e São Paulo, e essas coisas, pra gente poder divulgar esse novo trabalho, né? E agradeço você também aí do MG METO, que sempre deu uma força pra gente. Muito obrigado. Foi um prazer poder te dar um álbum meu aí. Precisar... Porque espero que seja... Obrigado aí, Armando. Sempre a pessoa fenomenal e todo mundo que fala de você fala muito bem também, né? Você é um personagem muito importante, né? No nosso som pesado aí, cara. Participou de grandes gravações, grandes bandas aí, né? Da nossa gênese aqui, né? Legal. E a banda do The Strange agradece todos os fãs de Multilator, fãs de Sarkov, fãs de Holocaust, fãs de MX, fãs de Calabouço, e fãs de Netflix que vão de novo lá. Amandinho, valeu, cara. Nosso tempo tá meio curto, eu vou chamar o nosso Maurício aí só pra finalizar. Esse vídeo vai ao ar, né? Na sexta-feira, oito da noite, no YouTube. Valeu, desculpa a internet aí, mas na hora que editar vai ficar legal. Valeu demais, Armando. Prazerão falar com você aí. Fala, Jim, beleza? E aí? Bom, cara, nosso tempo tá chegando ao final. Eu queria assim... Ficou, cara. Depois, assim, pelo menos vai dar pra aproveitar o material na sexta-feira que vem, né? Na próxima, às 20 horas, lá no canal e eu quero aproveitar aqui e já ir despedindo de todo mundo e agradecer a nossa parceria com a Mog, né? E chamar todo mundo lá pro canal da Mog também, né? Mog Records. É, ela tá falando da coletânea, né? Aí, então, essa oportunidade, eu tava querendo... Eu já tava pegando banda pra terceira coletânea. E eu já tinha fechado com uma banda da Inglaterra, bem legal. fechei com uma da Eslovênia, das antigas também, da nossa época, muito legal. Quais são? Você pode revelar o nome, não? O nome você pode falar, não? Claro, claro. A das... A das é uma sarquesa, que é sarcasmo, é uma das antigas, cara. Trechão, legal. Sim. Tem muito material. Sim. A outra banda, uma banda muito legal da Inglaterra, o Alexandre Swamp. É um death metal muito diferente, mas é muito bom. Entendeu? Que massa, né? E fechei também com o Lost, né? Do Marcelo Lost. Com o Pesta. Já conhece? O Megahertz, que é lá do Piauí. E... E a gente, né? O Ito de Strange. O Semi entrou aqui, ó. O Semi, vamos fazer um de cada vez, que eu acho que vai fluir assim. Vamos bater um papo aqui, daqui a pouquinho eu te chamo aí. Beleza? É. Daqui a pouco você chama o Semi. Exatamente. Isso. Vai ter que ser um de cada vez. É. Aí o que eu fiz? Aí eu fechei a terceira coletânea, entendeu? Como eu te falei, a primeira coletânea alimentou, a segunda é punk hardcore, porque pra não ficar estigmatizando o selo, selo só de metal. Pô, hoje não tem mais isso, né, cara? A gente ouve punk, ouve hardcore, ouve crossover. Você ficar com o negócio só de um estilo, fica muito aquilo ali, entendeu? Nunca foi a minha ideia. E como você tava falando aí do material, eu fiz o CD, cara, como fã. Fã não sabe como é que é. A gente é fã, né, cara? Fã, se você não tiver um encarte, não tem graça. Você falou tudo. Não tem graça, entendeu? Inclusive, o Sotic Frost, cara, que é uma banda que eu adoro, eu consegui comprar o Tio Megaterno agora, importado, pô, mas o que vem de bônus, ele vem um bookzinho, umas fotos que eu, pô... Ah, quase 400. É legal, né, cara? É. A cabeça é 400 contas, entendeu? Comprei, pô, o tesão. 180 gramas, duplo. Aí eu falei, pô, pra fazer uma coletânea, com as bandas, essa de Storm, conhecidíssima. Ávalo, conhecidíssima. O Sate, que é essa banda do Panamá, sensacional, que abre o CD, né? As duas bandas dos Estados Unidos, que foram os primeiros contatos que eu fiz, entendeu? Os primeiros contatos que eu fiz, e o Double Cross, do nosso amigo Gustavo, foi sensacional também. Aí deu no que deu, cara. Ficou essa coletânea, bacana demais, entendeu? Essa peita também ficou animal, hein, cara? Aproveitando aí, e fazendo a... É. Grande banda também, né, cara? Aí, a segunda coletânea, falar um pouquinho da segunda coletânea, vai ser Raticó, tem o Oitão lá do Fogaça, tem o Ganga, do nosso sensacional, do Manu Joker aí, tem as meninas do Scroca, de São Paulo, bacana demais, tem o Rua, do Nescau, tem o Caos Fia, e tem mais uma banda, que é a... Ah, é uma banda da Polônia, chama Terror Dawn, muito bom, que vai abrir o disco. Cara, o Scrotas mesmo é, porra, sou fã, cara. É muito bom. É muito... Porra, é um trecheira, crossover, assim, né, cara? É, um par de corão. um crossover. Aí, cara, qual que é a grande jogada, Odin? A grande jogada é o intercâmbio, né, cara? Então, você vai ver que tem, tem disco da Mog Records nos Estados Unidos, tem disco na Polônia, tem disco na Eslovênia, e aí a gente vai. Agora, voltando a falar da banda, sobre a banda, é... aí, cara, a gente já, vamos gravar as duas músicas, que são do disco, do Interestruente, para a coletânea 3. e já temos aí, três, quatro músicas, para o material novo, que aí a gente vai conseguir... Você falou as duas, quais que são, Maurício? Aquela hora, né? Como a gente perdeu, fala de outra. É a terceira, é do disco, é a terceira do disco, Greatest to the Dead. Sim, sim. É a número três. Três. E a outra música, é o Interestruente mesmo, do... É a seis, né? A seis. É. Agora, aquela coisa, exatamente aí, o Armandinho colocou aí, a galera, o site está aí, www.interestruenteband.com, né? Legal. O que é a grande sacada, é a gente fazer uma roupagem nova das músicas, que vai ser a versão 2021, com mais recursos de estúdio, aquela toda, com vocal diferente, que é o meu agora, e com outro guitarrista. Então, vai ficar um negócio bem legal, porque o CM é o guitarrista original. E CM? Ele é a fonte do negócio. Ele é a fonte. Ele estava lá com o Magu compondo, né? Já te chama aí, CM. Segura aí. Segura que eu te chamo aí já. Pera aí. Então, ficou esse mix, cara. Então, a parada é essa aí. Então, expectativa demais da galera aí, pra coletânea dois, e coletânea três também, que vai ficar muito bacana. foda, cara. Estamos aí pra apoiar sempre. Maurício, antes de eu chamar o CM, responde uma coisa pra gente. A gente sabe que o Magu, que fez o vocal, né? Na gravação original, não é isso? O disco é pra... O Magu que canta o disco todo, né? Todo, isso. Porque o primeiro é o Kleber, né? O Immortal Force. Não é isso? É o Kleber, acho que sim. É Immortal Force. Eu, independentemente de qualquer coisa, assim, eu fui um cara mais trechão. Porque a gente tá falando de dois momentos da mesma banda, né? Dois momentos distintos da mesma banda, né? É, é. É, exatamente. Igual, tipo assim, Pra mim, Fã, Maurício, Metallica, Parul, Andeus e Esforal. Eu não preciso nem colocar os outros que eu não vou ouvir. Toda banda tem isso, né, cara? É, eu confesso que eu escuto menos também. E assim, falando de vocal, falando do lado... Nada contra nada. Maurício, o seu áudio sumiu. tá um pouco atrasado, não, mas é, porque quando embola, aí trava. Mas assim, em referência ao vocal, né, eu queria te perguntar o seguinte, qual que foi o mais desafiador, né, vamos dizer assim, né, pra fazer os vocais do Magu, agora, nessa nova era da banda aí? São duas coisas diferentes, né, porque não tem interesse em fazer parecido com o dele, né, nada a ver. E o vocal já é, o meu vocal já é mais grave, é diferente, entendeu? Então, eu acho que vai ficar legal também, mas não tem nenhuma, não tem nenhuma, é, coisa de... Referência. É, é, cada um tem sua identidade, né, hoje, não adianta você ficar, pô, não tem nada a ver, você ficar, fazer igual o cara era, não, pô, cada um na sua. Eu acho que isso aí que vai ser bacana do negócio, porque aí você dá uma roupagem nova, né, é igual, é igual o Jairo tá fazendo lá, é sensacional, o Guedes tá fazendo lá, ele pegou as músicas lá, pô, ficou muito foda. É legal, Maurício, nosso tempo tá chegando ao final, cara, né, queria agradecer aí, mais uma vez, sua participação aqui com a gente, vai ser legal. Maurício. Ô, Jim, obrigado pela oportunidade, agradece, e a gente vai se falando como sempre. Qualquer novidade, chama aí, beleza? Salve, sucesso aí, valeu demais, obrigado. Valeu todo mundo aí. E aí, reality, valeu todo mundo aí. E aí, olhaora, Obrigado.